Esse bichinho de aproximadamente 7 centímetros tira o sossego de muita gente. O escorpião, apesar de pequeno, pode ser muito venenoso e nocivo à saúde, não só das pessoas, mas de animais também. Aqui no Jardim Novo Mundo, tem muita gente incomodada e com medo desse vizinho indesejado. Imóveis como esse, abandonado, é o local perfeito para eles se esconderem. E nós viemos conferir a reclamação da Ludmilla. E ó, vou falar para vocês, eu também subi na escadinha aqui, já olhei ali, o negócio não está nada bonito, né Ludmilla? Não está fácil, Cristal. Está complicada a situação aqui para a gente. Você viu aqui como está a situação, entendeu? É muito escorpião, muita lacraia, mosquito da dengue, entendeu? Aqui é tudo em túlio. A gente tentou contato com a família, tentou contato com os proprietários e nós não obtivemos nenhum tipo de resposta, entendeu? E nem dos órgãos públicos. Tentamos falar com a defesa civil, com a ação urbana, não atendem o telefone e a gente tem criança aqui, tem idoso aqui, entendeu? A gente está dormindo com as luzes todas ligadas para tentar evitar de alguma forma que esses bichos entrem dentro da casa da gente, entendeu? E a gente precisa de ajuda. Ludmilla, você estava me falando que você chegou a conseguir falar uma vez com os filhos do proprietário, porque o dono desse imóvel, ele faleceu, na época que ele era vivo, ele te atendia, ele conversava com vocês. Agora os filhos falaram o que quando você conseguiu falar com eles? O primeiro contato, eles falaram que colocaram a venda, realmente, até lá fora a gente viu que tem uma placa de venda, só que a gente não consegue aguardar a situação da venda, né? A gente precisa que eles venham, que eles limpem o lote, que eles tomem condições com essa parede aqui, porque a parede está em tempo de cair aqui em cima da casa da gente, entendeu? E a gente não pode ficar. E o que eles te responderam quando você conseguiu falar com eles? Simplesmente isso, que vão colocar, que colocaram a venda e que eles vão vender. Mais nenhum tipo. Mais nada? Nada, 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 nada. Tentamos contato com os tios, os tios não estão tendo contato com eles, entendeu? Então isso aqui é uma construção abandonada. Ludmilla, você estava falando que sua irmã tem uma criança, né, que mora aqui no fundo. Sim, exatamente. O risco de uma picada de escorpião? Sim, a minha irmã acordou há uns dias atrás com um escorpião na parede, 3 horas da manhã. Locais com muita sujeira, úmidos e escuros se tornam o habitat perfeito para esses bichinhos. Além deles, os mosquitos da dengue também fazem a festa em locais assim. A água parada é garantia de proliferação. A gente precisa de uma solução. Se não for dos donos, tem que ser dos órgãos públicos. Isso aí é questão de sanitário mesmo, né? A gente precisa resolver.